Fala galera, o que que é esta Flanete aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Cartola FC galera e esse galera no último vídeo a gente foi muito muito bem mesmo aí na última rodada aí do campeonato brasileiro e agora vamos pra sétima rodada galera nossa a gente mito aqui ó ela tá melhorando no último vídeo anterior não foi esse passado o anterior a gente fez setenta e poucos pontos nesse aqui vídeo passar a gente fez 80 galera então bora fazer 90 agora na próxima rodada então vamos que vamos a já escalei meu time e também mas primeiramente bora ver que a nossa liga aqui dos inscritos a gente está em primeiro colocado aqui a mostra na primeira colocada e tem os mitos da liga aí cadê aqui ó a gente está aqui em segundo colocado aqui eu não sei porque está mostrando lá em primeiro que a gente está em segundo aqui ó a gente está aqui com 378 de pts ali ponto 38 a gente foi muito bem na última rodada então bora aqui ver nossa escalação galera porque ó tô gravando rapidão aqui também na rodada uma atrás da outra aí agora a gente tem que fazer tudo rapidão então bora logo ver aqui nossa escalação já escreveu o time aqui pra gente não ficar me perdendo muito tempo bora ver que eu acho aqui está a nossa escalação vou deixar assinar eu vou deixar a chave abriu vou deixar assim o time esse é o time vai vai ir pra cão e pra sétima rodada aí do cartório se a gente vai aqui com fitor no gol que o goleiro da equipe do atlete mineiro Felipe santana e do atlete mineiro também olha aqui pedro jeromeu não pode ficar fora que vem imitando nos últimos jogos que vem fazendo vou ter que o é lei da equipe do curitiba na zaga vou ter que digo e da equipe do dos flamengo botei também aqui ó marquinhos gabriel e do meu campo ali da equipe do corinthias e também botei aqui ó douglas e da equipe do fasco botei também aqui também do atlete mineiro vai jogar em casa eu acho que vai me dar a equipe do atlete mineiro então botei um bocado jogador aí deles junto um zagueiro um goleiro e também botei aqui no meu campo aqui só de ver deles e não ataca 3 atacante vou ter que o lucas prato de são paulo daqui a equipe do corinthia dois atacantes aqui do corinthia que o show e botei aqui anjo romero que vem chocando demais aqui anjo romero eu não ia botar jo mas não tem outro jogador melhor então eu preferi que botar ele aqui pra fazer dupla e com anjo romero e nosso técnico aí é roger machada e da equipe do atlete mineiro e nosso time ficou ali em 152 cartoleta ali ponto 19 é tá muito cara em nossa equipe mas porém tomara que dê pra estimitar nessa rodada que vem e também tem aqui os jogadores mais escalados na rodada aqui bora dar uma olhadinha aqui quem é que tá ali deixa eu subir aqui ó para ver aqui qual são são aqui jo é todo mundo colocou em jo botei freddy mas freddy parece que não vai jogar ficou vermelho eu preferi tirar ele aí não sei se ele for jogar o prêmio ou vou eu coloco ele aí eu prefiro colocar ele do que jo porque jo é fazer um golzinho ele faz só quando o anjo romero da assistência então esse ficou assim o nosso time o final sabe por aqui ó uma rodagem foi muito bem vai que ele consiga militar também nessa rodada então ela finalizou por aqui dois galera vou ficando por aqui pedindo esteja você se inscreva no canal deixe seu like e compartilha na rede social galera e os seus amigos é até o próximo vídeo fui